Agora eu queria comentar uma notícia muito triste para o mundo dos esportes. Está sendo velado nesse momento na Casa Rosada, na Argentina, Diego Maradona. O maior jogador da história do futebol argentino. Ele morreu ontem, aos 60 anos, e Gisele Clara traz a repercussão da morte nas redes sociais. Diego Maradona teve uma parada cardiorrespiratória e morreu em casa, em Tigre, uma cidade próxima de Buenos Aires. Jogadores de futebol de várias partes do mundo fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao craque. Durante todo o dia, mensagens de descanso em paz, fotos, memórias, povoaram as redes sociais. Lionel Messi disse que era um dia muito triste para os argentinos e para o futebol, e que Diego Maradona é eterno. Cristiano Ronaldo escreveu que se despedia de um amigo, e que o mundo perdia um gênio, um dos melhores de todos os tempos. Que Maradona partiu cedo, mas deixou um legado sem limites. Craques brasileiros também se manifestaram. Romário chamou Maradona de lenda e disse que ele foi o melhor jogador que já tinha visto em campo. Neymar agradeceu pelo futebol e disse que Diego sempre vai estar na memória. Ronaldo também escreveu nas redes sociais que estava consternado com a partida do craque, e grato pelo encontro das histórias dos jogadores em vida. Marta, da seleção brasileira, disse estar arrasada, triste, chocada. Perdemos um dos deuses da bola, uma lenda histórica que inspirou a todos os profissionais da bola. O rei Pelé, com quem Maradona sempre foi equiparado, também se manifestou. Disse que perdeu um grande amigo, e que espera jogar bola com ele no céu. É isso aí, o futebol chora, é uma lenda mesmo, Maradona. Foi um dos maiores do futebol e vai ser eternamente lembrado. E aí E aí